Mas eu estou recebendo aqui a Tamísia, que é da Coordenação Pedagógica do Senac. A Coordenação Pedagógica do Senac é aquela que faz uma escuta ativa junto com o Departamento de Planejamento e Pesquisa para saber o que o mercado está pedindo. E pedir, gente, não é tipo, ah, eu tenho uma ideia e quero que seja implantado. Para ser implantado um curso numa faculdade, numa escola, o que quer que seja, exige instrutores, exige laboratório, exige material didático, exige uma série de coisas. Então, assim, esse exercício de escuta ativa em relação ao que o mercado pede, exige, demanda, na verdade é um exercício permanente para vocês, não é, Tamísia? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, boa noite. Sim, é constante essa pesquisa. Ficamos sempre nos atualizando, buscando o que o mercado está exigindo e a gente tem que estar com o pezinho na frente para estar entregando esse produto com qualidade para os nossos clientes e para o mercado, claro. Vocês, quando vocês escutam essa, através de pesquisa e através de solicitações, nos diversos canais de comunicação que vocês têm, quais são os passos que vocês costumam adotar? Porque, por exemplo, a gente tem cursos aqui em vários segmentos, né? São quase 10 segmentos com novidades para 2020, né? Em que fase estamos agora no final de 2019, comecinho de 2020? A gente recebe muitas demandas, como você disse, não é só ouvir, ah, eu vou colocar esse curso. A gente tanto ouve o cliente, tem vários meios, ouve o cliente, tem um telemarketing, tem as redes sociais, tem uns eventos, a gente está sempre procurando participar desses eventos. O que está acontecendo? O que tem de novo? E aí, posteriormente, a gente vai para a parte de números. É realmente, o mercado realmente está exigindo esse profissional? Qual é a demanda para ele dentro do mercado? O mercado vai absorver, se a gente lançar esse curso? O mercado vai absorver esse profissional no mercado? Então, tem toda uma análise, tem uma análise, realmente. Entre os cursos que virão por aí, você que é uma coordenadora pedagógica ligada à moda e beleza, você pode começar pelos seus. Por exemplo, está havendo muita transição do cabelo liso para o cabelo cacheado, então, as empresárias do ramo da beleza estão preparadas para receber esses clientes que estão nessa fase de transição? Os cortes, a finalização, então, isso aí é algo que... E o curso do Senac, ele diz muito sobre o profissional, porque o ano de 2019 foi essa descoberta, mas os empreendimentos na área de beleza que tiveram que lidar com essa transição do liso para o cacheado, ou assumir o cacheado, assumir o seu cabelo do jeito que você é, tiveram dificuldade com profissionais qualificados. Eles praticamente tiveram que ou formar fora, ou ir formando na prática. Tem preço isso. Quantos clientes já foram para casa, insatisfeitos, por até um simples comentário. Então, até isso a gente pensa no Senac. Como trabalhar o nosso profissional? A questão da ética, isso envolve bastante, isso é essencial. Então, não é só a técnica. Até como você vai receber o seu cliente... Porque no caso de cabelo em particular, é autoestima também, né? Mas, o cabelo volumoso, aí tem a pessoa responsável por cuidar desse cabelo, fala, ah, mas o seu cabelo é muito volumoso. A pessoa fica constrangida, né? Então, isso faz parte das marcas formativas dentro do Senac, né? A postura ética faz parte... E profissional, né? É interessante isso. Profissional, além das técnicas. Então, na área de beleza, a gente tem esse, né? Eu, inclusive, fui pesquisar, tá tudo anotado, cabelos crespos e cacheados, mas vocês têm outros custos, né? Sim, sim. Na área de beleza, continuando, a questão da gestão. Hoje, nós temos profissionais, empresários, ele é criativo, ele é dinâmico, ele já tem todo esse jeito para receber o seu público. Mas, aí, na hora das finanças, ele está preparado para isso? Ele tem um talento para beleza, mas não tem um talento para gestão. E, às vezes, ele tem a rejeição, né? Então, tem... E aí, pega muito. Muitos salões hoje fecham justamente por isso, porque ele não está preparado para lidar com as contas, com os gráficos, com as tabelas. Ele não quer muito de comparar, ele quer, ele é de criar, de... Então, aí fica se perguntando, por que hoje o meu salão não está dando certo? Isso é importante porque dentro da própria informalidade, do empreendedorismo, muita gente que é talentosa na área de beleza, resolveu abrir o próprio negócio. Exatamente. É um que está crescendo muito dentro do segmento de beleza. Por exemplo, barbeiro. Olha a quantidade de barbearia que nós estamos tendo. Em todos os bairros da cidade, você vê muitas... Então, assim, o homem está mais vaidoso, né? Então, ele está buscando mais barbearia, está procurando mais se cuidar. Então, é isso. É o retorno que a gente procura dar para a sociedade. E tem ainda na área de cabelos, cortes e finalizações, né? Isso, que é também cabelos cacheados, né? Cortes e finalizações. Exatamente. Porque um cabelo cachado, para você cortar e finalizar, é outra técnica diferente de outro, naturalmente, né? Totalmente. E na área de moda? Na área de moda, nós temos modelagem plana sobre medida. Hoje, no mercado, a gente está sentindo falta... O mercado está sentindo falta do modelista de verdade, o modelista que tem a propriedade. Ele é essencial para uma fábrica, por exemplo, né? Então, lá no final, a peça para estar ok, precisa estar ok a partir do modelista. Então, pensando nisso, a gente está com esse curso de modelagem plana sobre medida. E a gente tem muitas fábricas e mini fábricas, fábricas de todos os níveis, né? Que já estão produzindo para as lojas, ou para a loja própria, ou com lojas que estão adquirindo esse produto, né? Tem peças exclusivas. Na área de moda também tem modelagem de confecção e malharia? Malharia, isso. Hoje, você tem um curso básico de costureiro, mas aí você tem que buscar se aperfeiçoar. Você vai na área da peça íntima, vai na malharia com confecção de peças para moda fitness, né? Ou praia, né? Praia, muito bem também. Muito bom. Aí tem os demais, que são também da Coordenação Pedagógica do Senac, e eu anotei aqui para dividir com vocês, para a gente compartilhar. Balé que diz dois, porque até então era só um. Então, as crianças já estão na fase dos outros, né? Exatamente, dando segmentos. Biscoi é uma coisa que chama muita atenção. Vocês lançaram escultura com biscuit. Biscoi, isso, biscuit. Hoje, há muita demanda, por exemplo, a questão dos eventos, das lembrancinhas. Não basta fazer o biscuit, agora tem as esculturas com ele. É muito presente. Hoje, o cliente, ele quer um biscuit idêntico a ele. E os balões também, eles são... Esculturas, não é mais aquele balão formadinho todo, né? Tem todo um ano. Técnica em decoração com balões, né? Aí tem de design, desenhista técnico de interiores e arquitetura, isso é fantástico na área. Isso, para quem está fazendo arquitetura, para quem está fazendo design de interiores, que também nós temos no Senac o técnico design de interiores, esse é um curso complementar. Já são cursos complementares, né? Porque os cursos das universidades são ótimos, das faculdades. Mas eles têm ainda um delay na questão da prática. Acho que o Senac faz muito bem de fazer essa oferta. Educacional, prática de secretaria escolar, saúde, cosmetologia e estética, reflexologia, quick massagem. Quick massagem. O que é quick massagem? Bom, dentre os tipos de massagem, tem a técnica da quick massagem, que é uma cadeira. Então, a gente pensa assim, poxa, mas como é que vai fazer uma massagem na cadeira? Tem uma cadeira específica para que o cliente sentar, então fica de uma forma muito confortável. Inclusive, convido para vocês irem, a gente vai estar lá para atender vocês, porque nós temos a turma em andamento que faz atendimento. Sim. Então, os alunos estão em prática, né? Então, assim, é muito prático, né? Então, na cadeira você faz uma massagem e o cliente sai... Renovado. Renovadíssimo. Aí tem as técnicas de massoterapia, bambu terapia, pedras quentes, né? Kindle Massage. Kindle Massage. Kindle Massage. Isso, é uma massagem com velas quentes. E aí, na área de informática, tem Business Intelligence com Power BI, que é para inteligência de negócios. Tem esse de arquitetura, né? O Revite Arquitetura Architecture, né? Também. No comércio, o programa Senac comércio com 110 cursos, que foi lançado, a gente mostrou aqui para vocês, e na área de idiomas, inglês para a viagem. Exato. São alguns dos cursos que serão lançados em 2020. Agora, assim, tem muito mais, gente. Tem os cursos que estiveram em alta, que serão mantidos, né? Além desses novos cursos, e tem muito mais. Você tem que acessar pi.senac.br e ou procurar a unidade mais próxima de você, na plataforma da matrícula, quando você escolhe o segmento ou a unidade, já diz tudo o que está disponível. Você, além de consultar o curso que você gostaria de fazer, que estão inclusos os novos cursos, você já pode fazer a sua matrícula a partir de lá. Então, é uma facilidade, né? 2020 está vindo aí, e a gente está aqui para se qualificar. Piauí todo. São 12 unidades em todo o estado, tá? Nove cidades diferentes, só em Teresina são quatro. Então, assim, o mercado, ele antes sonhava, aí ele sonha, precisa, quer. Hoje ele está desesperado por pessoas qualificadas, né? E a gente tem que estar pronto, e depois você sabe que o Senac é um selo de qualidade. Obrigada, Thelmísia. Obrigada. Obrigada.